Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Anzil Vaqueiro. Nesse vídeo vamos falar das 6 promessas da vaquejada para o ano de 2023. Galera, e a primeira você já sabe quem é, o Goi Rocha D. Ganhou a categoria derby na vaquejada de Fernando Senna. Ficou em primeiro lugar no profissional do Parque Canaã. Também se classificou em outras categorias campeão no derby do J. Galdino. E é o futuro para a nossa vaquejada. Cavalo que corre no derby profissional. Tem de tudo para ser um ótimo cavalo na categoria profissional. E esse é o Silverturo. Campeão do Portal Vaquejada no ano de 2021 com o Carlinhos Santos. E se classificando entre os melhores do ano. Junto com o Carlinhos Santos no campeonato PEPB também. E tem tudo para ser um grande cavalo. Um filho do Arcanjo Toro puxou a seu pai. Porque o Arcanjo Toro foi campeão, melhor cavalo de 2019. E ele já foi o melhor cavalo do derby de 2021. Será que vai ser uma nova promessa? E também tem o Alemãozinho. O Alemão Eternal Bill. Cavalo sensacional que está dando destaque com o Verdinho Silva. Já correu algumas etapas no profissional. E está se destacando com o Verdinho Silva na categoria derby. Tirando inúmeros títulos. E vai ser um novo futuro para a nossa vaquejada. O outro cavalo você já sabe quem é. O Imperador Rochistinho. Começou correndo na categoria derby. E na metade do ano já foi para o profissional. E já saiu em primeiro lugar com o Celso Júnior. Depois em primeiro lugar no derby com a Eutrajana. Depois já em primeiro lugar rachado. Junto com o Celso Vitório. Na vaquejada do parque Genésio Araújo. Então é o futuro cavalo para o ano de 2023. O outro cavalo é um grande e ótimo cavalo. O Apolo Don Estil. É um cavalo que corre no derby e no profissional. E galera, ele está surpreendendo. Esse cavalo. Porque de todas as vaquejadas. Tipo do Jota Galdino. Para até essa daqui que está tendo do Fernando Lucena. Ou até do BM para o Fernando Lucena. E em todas as vaquejadas. Derby profissional está se classificando entre os 10 melhores. Então está vindo com tudo essa dupla. E tem tudo para ser uma ótima dupla para 2023. Como está em 2022. E agora é a égua campeã do campeonato PEPB no ano de 2022. Junto com o Verdinho Silva. Égua sensacional. Uma filha do Roland Jack. Que está com um futuro promissor. É na estela do Verdinho Silva. Ganhou o campeonato PEPB. E está tendo de tudo em busca do portal vaquejada. É uma ótima égua que tem um futuro grande pela frente.